Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF. Não vou fazer balela de clica aqui, se inscreve no canal e clica em gostei. Não vou ficar fazendo isso, tá? Mas se tu quiser fazer e clicar ali, eu vou te agradecer bastante. Clicou? Obrigado. Então galera, vocês pediram bastante, faça um review das caneleiras Thunder. Guilherme, fala sobre as cavaleiras, as caneleiras da Thunder, fala, fala. Então galera, eles mandaram, se comoveram com o pedido, então vocês pediram. E aqui estão as caneleiras da Thunder. Eles mandaram dois pares, um par amarelo e um par rosa. Eu estou usando as amarelas, porque será? Será que eu gosto de amarelo? Não sei, acho que eu curto. Então está lá, o outro está lá na minha casa agora, porque eu uso para ir e voltar dos treinos. Então fica mais fácil para mim. Então eu vou poder falar com um pouquinho mais de propriedade sobre este equipamento. Confere aí. Então galera, avaliando aqueles quesitos que você já sabe aqui do canal RTF. Visual, conforto, anatomia, segurança e preço, que também é muito importante na hora de fazer a escolha do seu equipamento. Vamos avaliar a caneleira da Thunder, que atualmente chama-se Pulser. Thunder, Pulser, Pulser é Thunder e Thunder é Pulser. Então galera, aqui temos a caneleira. E avaliando o primeiro quesito que a gente fala, sobre o quesito visual, a estética dela. Ela é bem bonita. Ela tem essa borda um pouquinho larga no pé, que dá um aspecto meio de pé de pato, onde fica a costura dela. Não tem muito acolchoamento. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais slim aqui no pé. Tipo assim, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas sim, equipamento muito bonito. Já vi mais bonitos. Então por isso, a nota que eu vou dar para ela são quatro estrelas. Quesito visual. Você está ganhando aqui quatro estrelas, o que é muito bom. Equipamento nacional com excelente custo. Quanto ao conforto, galera, segundo item que nós vamos avaliar, segundo quesito. Você calça a caneleira, ela é bem confortável. Ela tem essa fita aqui debaixo do pé para ajudar a fixação. Um pouco larga. Poderia ser um pouquinho mais fina. Quem tem o pé pequeno, pode muitas vezes apoiar nele e escorregar no treino. Não é o meu caso. Eu calço 42, então o calcinha fica bem para cá e a ponta fica bem afastada. Mas eu já sei que quem tem o pé um pouquinho menor, às vezes pega na ponta do pé aqui e na hora que vai apoiar no chão, acaba muitas vezes escorregando. Então, ela é confortável, tem um tecido bem arejado. Simplesmente por estar usando ela, cinco estrelas pelo conforto. Ela não incomoda em nada. Beleza, galera? Para mim, cinco estrelas no quesito conforto para a caneleira Thunder. Ao terceiro quesito, onde falamos da anatomia. Então, voltando naquele ponto onde eu falei do quesito visual, então, que aqui poderia ser o peito do pé, a proteção que fica sobre o peito do pé podia ser um pouquinho mais estreita. No quesito anatomia, eu volto a repetir que poderia ser um pouquinho mais estreita aqui em cima do peito do pé. Aqui nas laterais, ela também poderia ser um pouquinho, ela é um pouco aberta demais. Como se eu... Aqui esse formato aqui dela é muito aberto, ela poderia ser um pouquinho mais fechada assim. Essa canoa poderia ser um pouquinho mais fechada. Sendo eu um canela um pouco mais grossa, na hora que eu vestisse, ela abriria. Mas ela pouco fecha, porque a espuma dela é bastante rígida, bem firme. Uma coisa muito boa, por sinal. Mas ela poderia ser um pouco... A canoa da curvatura dela, essa canoinha dela, poderia ser um pouquinho mais curvada. Ela tem uma partezinha aqui na frente, um reforço da espuma dela, onde realmente acontece a maioria dos impactos. Então galera, mais uma vez falando sobre o quesito anatomia. Esse ponto que eu falei de afinar um pouquinho a lateral do pé, na verdade, deixar um pouquinho mais estreita. Porque tem uma borda aqui, onde ela não tem um fator de proteção, onde tem a costura só. Poderia ser um pouquinho mais curvada. E a canoa dela, a parte que envolve a canela também, podia ser mais fechada. Porque você vê que o pessoal da estatura mediana, eu sou de estatura média alta no Brasil, tenho 1,80m. E ela fica muito aberta, deixa as canelas muito largas. Então ela poderia ser um pouquinho mais anatômica, um pouquinho mais curvada aqui. Então no quesito anatomia, eu vou repetir a minha nota de 4 estrelas. É um equipamento muito bom. Então uma nota 4 estrelas também, sendo que a gente só avalia com 5 estrelas, também seria uma avaliação muito boa, galera. Vamos ao quarto quesito, onde avaliamos o material do equipamento. Galera, o material deste equipamento, se trata de um corvinho, um PU, como eles chamam, um material sintético. Não é de couro, porém é um material bastante robusto, bem acabado. Mas existe material melhor? Sim, existe. É o couro, os equipamentos de couro. Porém, vai trazer um valor muito alto. E obviamente, ele tem que ser repassado para o cliente. Então acaba saindo das nossas possibilidades financeiras, nós humildes brasileiros. A parte de dentro é um tecido bem arejado. Essa aqui foi muito pouco usada, uma ou duas vezes aqui no estúdio e não tem cheiro nenhum. Está bem arejado, sempre que posso, bota o material no sol. Como eu falei, eu estou usando uma. E ela está descosturando aqui, exatamente na junção dessas duas. São duas peças isso aqui, pessoal. A parte fica na canela e a parte que vai para o peito do pé. Aqui nesta parte aqui, ela é unida apenas por uma costura. Elas são duas peças que sofrem bastante estresse, enfim, os chutes, bastante impacto e acaba descosturando. Talvez se essa costura fosse dupla, fossem duas tiras separadas, um pouquinho mais reforçada, poderia evitar um pouquinho essa questão de estar descosturando. Meus treinos são 80% box e 20% kick. No caso, Muay Thai, kickboxing, onde eu faço uso das caneleiras. Então, em três meses é muito pouco tempo para ela estar descosturando. Eu fiz muito pouco uso dela. Então, nesse quesito, vou avaliar como material de produção. Eu vou colocar três estrelas nesse quesito, beleza? Então, três estrelas no quesito material. Em função dessa experiência que eu tive com a caneleira que está descosturando. Galera, vamos ao nosso penúltimo item avaliado, nosso penúltimo quesito. Ao quesito segurança. A espuma dela é bastante rígida, bem firme, absorve muito bem o impacto. Nesse quesito, se ela tivesse a anatomia um pouquinho mais definida, ela ia girar menos no pé quando está treinando, seria melhor até. Mas eu vou dar quatro estrelas. Não vou dar cinco, porque na hora do treino, ela gira. Muitas vezes, você troca a canelada com o seu colega de treino e ela se desloca um pouquinho. Em função dela ser muito aberta aqui. Ela não tem esse formato bem definido da canela. Então, se ela tivesse o formato mais definido... Está pegando aí, Felipe? Se ela fosse mais exatamente aguda, essa curvatura aqui, possivelmente, ela teria menor deslocamento. O fato dela ser larga e ficar um pouco aberta, acaba facilitando ela rodar. Facilmente, você está chutando, trocando golpes com o seu colega de treino e ela, aqui na perna, acaba pegando essa lateral e girando. Então, se ela fosse mais curvada, que ficasse de forma mais harmoniosa aqui na canela, seria melhor. Então, no quesito segurança, eu vou dar quatro estrelas. Poderia dar cinco, sim, o material é bom. A espuma é muito boa, absorve muito bem o impacto dos golpes. Mas na hora do treino intenso, você não consegue parar muitas vezes para ajeitar. Você está treinando, você tem luta marcada, você tem alguma coisa assim... Você não para por qualquer coisa. Então, você está ali e você vai se machucar. Então, você pode ver até que eu vou botar aqui no pé. Lembrando para vocês, galera, que eu tenho um metro e oitenta e estou com oitenta e oito, oitenta e nove quilos. Você vê que ela fica bastante larga aqui. Apertar mais um pouquinho. Então, isso aqui que eu digo. A minha canela está aqui. Olha quanto que eu tenho sobrando aqui dela. Mesmo que ela fosse mais curvada. Fosse mais curvada aqui, ela ia ficar de forma mais anatômica, mais colada ao corpo. E ia acontecer menos essa questão de você estar chutando, você coloca as pernas e ficar rotando na canela. É isso que acontece durante o treino. Você está lá, com ela aqui, foi chutar, enganchou, rodou a caneleira. Enganchou, girou para fora, quando você está dando canela com canela e está se machucando. Então, nesse ponto, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais anatômica. Essa parte aqui, fosse mais fechada aqui em cima do pé, sem essas abas aqui. Aqui e aqui. Ela giraria bem menos e ficaria mais segura para quem estivesse usando. Então, no quesito segurança, eu vou dar quatro estrelas. Material excelente. A espuma é muito boa, absorve muito bem em parques. Você pode bater, dar caneladas com muita contundência com seus colegas de treino. Dificilmente você vai se machucar ou machucar ele. Porque, de fato, a espuma é muito boa. Mas, em função dessa questão anatômica dela, eu tenho que dar quatro estrelas. Porque, durante o treino, vai acontecer de ela girar e você vai se machucar. Sempre vai acontecer. Qualquer caneleira vai girar. Mas, poderia ser um pouco menos. Essa aqui, fosse um pouquinho melhor no quesito anatomia, ela teria maior fator de segurança. Então, galera, nosso último quesito e não menos importante, e muitas vezes o mais importante para algumas pessoas. Que é o valor, o preço, o custo. Galera, hoje, no site do fabricante, na Pulser, Thunder, Pulser, Pulser, Thunder. A Pulser, 139,47 centavos. 139,47 centavos. Galera, eu me obrigo a dar cinco estrelas. Porque, dificilmente, você vai encontrar um equipamento com este custo-benefício. Ou com melhor qualidade do que este e mais barato. No quesito preço, eu venho de encontro a cinco estrelas. Sim, cinco estrelas. Porque este equipamento está 139,47 centavos. Hoje, no site do fabricante, da Thunder, Pulser, Pulser, Thunder, enfim. Dá uma olhada lá. Vai estar aqui disponível, na descrição deste vídeo, o link para este equipamento direto no site do fabricante. Que é a loja oficial do fabricante. E eu me obrigo a dar cinco estrelas. Porque, dificilmente, ou quem sabe, impossível, você vai encontrar um produto com esta qualidade. Com este desempenho e mais barato do que este. Eu acho que, dificilmente, com o mesmo preço. Então, galera, o equipamento é bom, é bonito, é barato. Eu compraria e, sim, eu uso. Hoje faz parte do meu material de treino. A caneleira que eu uso é uma caneleira da Thunder, da Pulser. Beleza, galera? Então, você vai ficando aqui com a constelação, o pierinho de Natal. Onde deixamos as estrelas e todas as notas em cada quesito. Que foi avaliada aqui no nosso review da caneleira Thunder. Pulser, Pulser, Thunder. Enfim, da caneleira da fabricante Thunder Pulser. Então, galera, deixa aqui nos comentários o que você achou desse equipamento. Se você já conhece, tem ou gostaria de ter. O que você acha, caso já tenha experimentado dele. E diz para nós aí quais são os equipamentos, de que marca, que fabricante. Enfim, o que você gostaria de ver sendo avaliado aqui no canal RTF. E, quem sabe, você não vai lá, direto, o fabricante pede para que eles mandem para nós. Que a gente possa estar fazendo esse review para vocês. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não deixe de clicar em gostei e inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no canal RTF. Também nos siga em todas as redes sociais. Por hoje é só e até a próxima.